Música Fundação Educacional de Botuporanga 50 anos, faça parte dessa história. Fundação Educacional de Botuporanga e Unitev oferecem TVU Jornal. Quarta-feira, 22 de junho, seja bem-vindo ao TVU Jornal e vamos aos destaques de hoje. Quase uma tonelada e meia de maconha foram apreendidas esta semana na região. Meia tonelada em Jales e uma tonelada em Tanabi. O inverno começou segunda-feira e com ele também veio o alerta para a situação das queimadas. Ontem, Botuporanga registrou um grande incêndio na zona rural. Greve dos funcionários do DETRAN São Paulo entra no terceiro dia de paralisação. Aqui em Botuporanga, alguns serviços podem ser feitos normalmente. Orquídeas, atraentes exóticas, elas ganharam fama e são consideradas indicadores de sofisticação e exclusividade. Botuporanga ganhou uma associação de orquidófilos. Esses e outros assuntos você vê agora no TVU Jornal. Olá, boa tarde. Quase uma tonelada e meia de maconha foram apreendidas esta semana na região. Em Jales, a Polícia Rodoviária Estadual apreendeu quase meia tonelada de maconha e, de acordo com a polícia, três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas. Um veículo transportava droga e outro fazia escolta. A maconha estava com um casal. Já em Itanabi, cerca de uma tonelada de maconha escondida no fundo falso de uma carreta, segundo informações da polícia, o veículo estava estacionado no pátio de um posto de combustíveis, quando o motorista foi abordado pelos policiais. Na carreta, foram encontrados 1.200 tabletes de maconha. Em depoimento, o motorista disse que trazia droga de Campo Grande e a entregaria na região noroeste paulista, onde seria distribuída. O motorista da carreta foi preso em flagrante. Toda a maconha apreendida foi encaminhada para a Polícia Federal. O inverno começou na noite de segunda-feira e, com ele, também veio alerta para a situação das queimadas. E já no segundo dia da estação do ano, Votuporanga registrou um grande incêndio na zona rural. Uma área de pastagem, canavial e uma mata foram destruídos pelo fogo. O incêndio começou por volta das 4 horas da tarde e se alastrou rapidamente em uma propriedade rural, ao lado da estrada que liga ao bairro do Cruzeiro. O corpo de bombeiros recebeu uma chamada pedindo ajuda para controlar o incêndio. Em curto período de tempo, a queimada se espalhou pelo mato e pelo canavial. Em seguida, chegou a uma mata de APP, área de proteção permanente. A fumaça escura ganhou o céu e a fuligem incomodou moradores de bairros da cidade, a vários quilômetros de distância, como o Chácara das Paineiras. O fogo foi controlado após a ação dos bombeiros e não foi possível apurar como teve início. E hoje pode chover na região. Vamos à previsão do tempo com a estudante de jornalismo, Nádia Martins. Olá! O inverno começou com pouca incidência de sol e muita umidade na Grande São Paulo. Por lá, a nova estação chegou mais cedo. Por isso, a temperatura não muda muito, pelo menos ainda. Na capital, a quarta-feira deve ser fria, com muita nebulosidade e previsão de chuva durante todo o dia. Por lá, as temperaturas ficam entre 11 e 20 graus. Em Rio Preto, o tempo começa a mudar. O sol aparece entre muitas nuvens e algumas pancadas de chuva estão previstas a qualquer hora. Os termômetros marcam mínima de 16 e máxima de 27 graus. Em Votuporanga, apesar da incidência de sol, as tardes não serão mais tão quentes. E também pode chover por aqui nos próximos dias. Mínima de 15 e máxima de 29 graus. Até mais! Hospital do Câncer de Fernandópolis. A Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo fechou parceria com a Associação de Fraternidade São Francisco de Assis para garantir o funcionamento da unidade ambulatorial do Hospital do Câncer em Fernandópolis, caso a Fundação Pio XII de Barretos deixe mesmo a gestão do serviço. A associação já atua no gerenciamento de unidades de saúde do Governo do Estado no interior paulista, com os hospitais estaduais e os AMES de Rio Preto e de Presidente Prudente. O prédio onde hoje funciona a unidade pertence à Associação de Voluntários de Combate ao Câncer, que em 2012 doou o imóvel à Fundação Pio XII, com a condição de que ela mantivesse um serviço de saúde ali. Caso a Fundação deixe de gerir a unidade ambulatorial, a AVCC retoma o imóvel e poderá cedê-lo à Associação Fraternidade por comodato ou doação, para que o ambulatório continue funcionando normalmente. E a greve dos funcionários do DETRAN São Paulo entrou no terceiro dia de paralisação. A principal reivindicação da classe é aumento salarial. Apesar da greve, a paralisação não é total. E aqui em Votuporanga, alguns serviços podem ser feitos normalmente. A greve começou na segunda-feira e, apesar da paralisação, 30% dos serviços estão sendo feitos normalmente, como orientação e atendimento ao cidadão e emissão de documentos. Os servidores reivindicam um reajuste salarial de 28%, plano de carreira, melhoria na segurança das unidades e também aumento dos valores pagos pelas gratificações. Na unidade de Votuporanga, dos 14 funcionários, 11 estão de greve. Até agora, apenas uma reivindicação foi aceita pelo governo. O reajuste do valor do vale-refeição, de R$ 8,00 para R$ 23,00. Quem tiver dificuldades em algum tipo de serviços oferecidos, é só entrar no site detran.sp.gov.br, onde está à disposição 27 opções de atendimentos. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa do governo do estado, solicitando uma entrevista sobre o assunto, mas eles informaram que não havia nenhum representante do DETRAN na região de Votuporanga para falar sobre a greve. Neste momento, os funcionários do órgão estão reunidos numa assembleia em São Paulo para decidir pela continuidade ou não da greve. E agora as notícias que ganharam destaque na região noroeste paulista. É o Região em Um Minuto. Olá, pessoal. Boa tarde. Dois homens e uma mulher foram detidos por tráfico de drogas depois de serem flagrados com aproximadamente 500 quilos de maconha ontem de manhã na rodovia Euclides da Cunha, próximo a Jales. Eles ficarão detidos à disposição da Justiça. Esta é a segunda grande apreensão de maconha neste mês na região. O ônibus da Expresso Itamaraty pegou fogo durante a madrugada de hoje em Mirassol. A polícia ainda não sabe se se trata de um ato criminoso. Os bombeiros foram chamados para apagar as chamas. O veículo estava parado nas proximidades da estação rodoviária e ainda não tinha iniciado as atividades. Um ponto de apoio da Avenida Alberto Olivieri, região norte de Rio Preto, pegou fogo durante esta madrugada. Equipes de bombeiros trabalharam para controlar as chamas e evitar que o fogo se espalhasse para outros pontos. O local serve como ponto de descarte de materiais como galhos e entulhos, o que facilita a propagação das chamas. A polícia investigará o que provocou o incêndio, mas ainda não há suspeitas. E uma médica de 32 anos foi multada duas vezes na mesma blitz da Lei Seca em Fernandópolis. A fiscalização foi realizada no sábado à noite na Avenida dos Expedicionários e o resultado da blitz foi divulgado ontem. Depois do primeiro flagrante, a polícia militar viu que a condutora havia voltado ao volante e a multou novamente na mesma avenida. Os valores das multas ultrapassam R$ 6 mil. Ela deixou a blitz em seu próprio veículo, que foi conduzido por outro motorista habilitado. E esses foram os destaques do região em um minuto de hoje. A todos uma ótima tarde. E o prefeito Júnior Marão será reconhecido hoje em cerimônia realizada na Câmara dos Deputados em Brasília com o prêmio Prefeito Amigo da Criança. A premiação homenageia os gestores municipais que honraram os compromissos assumidos com a Fundação Abrinque, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, e melhoraram a vida das crianças e adolescentes em seus municípios. Esta é a segunda vez que o prefeito Júnior Marão é reconhecido pela Brinque. A última foi em 2011. Participaram este ano 1.542 prefeitos de todo o país. E o Sebrae São Paulo está oferecendo atendimento especial para quem pretende se formalizar e se tornar um microempreendedor individual, o MEI. Essa mudança no processo, que antes passava por escritórios de contabilidade, promete facilitar a formalização de mais empresas. O Elton abriu a loja há oito meses, vende produtos de limpeza, sonho que foi possível realizar por conta da lei do microempreendedor individual. Facilita bastante, redução de custo, rápido para abrir e aposentadoria também, contribui para o INSS. Assim como ele, Votuporanga tem 2.720 empresários que abriram seus negócios nessa categoria conhecida como MEI. Criado em 2009, o microempreendedor individual é considerado hoje a porta de entrada para o mundo empresarial. É atualmente a forma mais fácil de se abrir uma empresa e tudo pode ser feito pelo próprio empreendedor, que pode se legalizar em até 500 atividades. E essa abertura agora pode ser feita diretamente no Sebrae, o que tem incentivado mais pessoas a empreender. Há cerca de um mês o Sebrae São Paulo começou a formalizar esse público, os microempreendedores individuais, porque entendemos que é um público que cresceu muito nos últimos anos e é uma modalidade de empresa que incentiva a formalidade. Então tem todo um fluxo para ele se tornar um microempreendedor individual. Se ele vier aqui no Sebrae, a gente vai orientá-lo desse fluxo, né? Que o primeiro passo seria ele buscar e levantar a documentação necessária para ele conseguir a licença municipal e depois fazer o processo de formalização. Porque o processo no site do portal do empreendedor é muito simples e rápido, né? O CNPJ sai de forma rápida. Mas é importante que antes desse processo ele já tenha dado encaminhamento nesse processo de licença para que ele consiga de fato exercer essa atividade de maneira legal. O microempreendedor individual pode ter até um funcionário, faturar no máximo 60 mil reais no ano e não ter participação em outra empresa como sócio ou titular. Muitos benefícios, né? Por exemplo, ele recolhe o INSS que já está embutido no valor que ele paga mensalmente que hoje está em torno de 50 reais para prestação de serviços e 45 reais para comércio. Lembrando que é um valor que já unificado todos os impostos. Ele não paga mais nada além deste valor. E aí ele com isso também tem direito a aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, né? Por tempo de serviço, como os outros empresários também têm. Como eu já falei, ele tem uma carga tributária baixíssima. Então isso estimula e ajuda ele a manter o negócio ativo dentro do mercado. Ele pode ter no máximo um funcionário registrado ou nenhum, dependendo da atividade. E também não precisa ter o contador. Ele não é obrigado a pagar o contador. Ele mesmo pode fazer a sua prestação de contas anual para efeitos de declaração de imposto de renda. Outras informações no SEBRAE, que fica em Votoporanga, na Avenida Wilson de Sousa Foz, 5137. O telefone é o 34059460. Integrantes do Comitê Municipal de Combate à Dengue estiveram reunidos na sede da Secretaria Municipal de Saúde para definir as ações de combate ao mosquito para os próximos meses. Dentre eles, mais um mutirão de limpeza. Este ano, Votoporanga já registra 720 casos de dengue e 4 de zika vírus. Não há registro de febre amarela e febre chikungunha até o momento. E agora o assunto são as orquídeas. Atraentes e exóticas, elas ganharam fama e são consideradas indicadores de sofisticação e exclusividade. Votoporanga ganhou uma associação de orquidófilos. Brancas, roxas, vermelhas. Elas parecem que foram desenhadas ou esculpidas. As orquídeas são conhecidas por guardarem uma beleza exclusiva e por presentear os olhos, pelo menos uma vez por ano, com a sua florada. Tanta beleza assim chamou a atenção do seu Laerte, que admira e cuida de orquídeas há meio século. Pela beleza da flor, pela vontade de ver as plantas florirem, que ela floresce uma vez por ano. O Brasil é o maior produtor de orquídeas do mundo. E o maior exportador, o maior importador de orquídeas é o Japão. Outro que foi fisgado pela orquídea foi o seu José. Há oito anos ele iniciou o orquidário e pelo incentivo da cunhada. Aliás, foi dela que ganhou a primeira muda, aquela que despertou o amor pela planta e que rendeu outros 800 vasos. Orquídeas que requerem um cuidado intenso, mas não cansativo. É uma terapia. E quando você sai, que você vai na exposição lá, você chega lá, encontra todos os amigos, logo que você vai chegando, os caras já vêm te cumprimentar. É igual eu te falei, é uma família. A paixão pela orquídea uniu seu Laerte, seu José e outras 13 pessoas em uma associação. A Associação Votoporanguense de Orquidófilos, a única da região, foi fundada há 20 anos. A entidade é sem fins lucrativos e foi criada para reunir amantes da planta e também para divulgá-la. Normalmente nós fazemos uma reunião mensal. A gente discute sobre viagens que foram feitas, como é que foi, se deu resultado, não deu, o que faltou. A gente também tem uma contribuição mensal para custear as despesas com viagem, que são feitas por nosso custo. Nós viajamos em pelo menos umas duas vezes por mês. E durante essas reuniões também são debatidas algumas questões sobre os cuidados com as delicadas orquídeas. No dia a dia, quem cultiva a planta precisa ficar bem atento, ter alguns cuidados, ficar ligado com o aparecimento de pragas, por exemplo. Tudo isso para que ela cresça bela e imponente. Você tem que tomar um certo cuidado com orquídeas, não é deixar ela no sol quente de meio dia, uma hora, duas horas, que ela vai estragar a planta, vai queimar. Não precisa excesso de água, adubo, adubo-se duas vezes por mês, inseticida também, às vezes há necessidade de quem vem no fundo, que come a planta. O clima da nossa região é um grande desafio. Seu Laerte cria as orquídeas no quintal mesmo, junto das árvores, debaixo da sombra e também curtindo um pouco de sol. E é justamente aí que está um dos segredos das plantas dele serem reconhecidas pelo verde e também pela beleza. Outro cuidado é com a seleção de onde são as orquídeas. O clima nosso aqui para elas é meio quente, mas aí no caso você tem que comprar as plantas que é mais ou menos da região, que ela já está adaptada com o clima, clima mais quente. Então você pega da região, elas conservam. Não importa o investimento necessário para mantê-las assim, belas, ou quanto será necessário para ter um orquidário com inúmeras espécies. Porque o que move esses apaixonados pela orquídea é o amor que nasce por elas. Já gastei muito dinheiro nesse orquidário meu aqui, já viu? Porque aqui tem plantas, né? Plantas que você paga aí 50, 60 reais e tal. Tem plantas que você paga aí 200, 300 reais numa planta, né? Então tem planta cara. E outra coisa, além de você ter a planta cara, a manutenção da planta, que você tem que ter o cuidado com elas, o manejo delas, é caro. Música E essas fascinantes plantas são subdivididas em mais de 1.800 gêneros, sendo que o número total de espécies oscila em torno de 35 mil. Existem orquídeas das mais diferentes formas e tamanhos, desde plantas que chegam a 4 metros de altura até as muito pequenas, do tamanho de uma cabeça de alfinete. Além do cultivo comercial bem intenso no Brasil, muitos apaixonados colecionam e se dedicam ao delicado vegetal em seus jardins, tornando-se orquidófilos. E no próximo bloco, inscrições para os cursos gratuitos de informática e internet para iniciantes do Centro de Acesso a Tecnologias e Inclusão Digital, terminam na próxima sexta-feira. E ainda tem esporte nos comentários de Jociano Garofolo. Palmeirense está feliz. A gente volta já. E as inscrições para os cursos gratuitos de informática e internet para iniciantes do Centro de Acesso a Tecnologias e Inclusão Digital, terminam na próxima sexta-feira. Ao todo, são oferecidas 96 vagas. As inscrições devem ser feitas na sede da Secretaria de Assistência Social no período das oito da manhã às quatro e meia da tarde. Os interessados devem levar cópias de RG e CPF. O início dos cursos será em julho. Chegou a hora do esporte. Jociano já está aqui. Boa tarde, Jociano. Vamos começar falando sobre a Votoparanguense, sobre o CAVE e Sub-20, que está brigando lá. Pelo uma vaga no G4, né, Jociano? É isso mesmo, Luciano. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a primeira edição do TVU Jornal. Antes, um pouquinho antes de falar do Sub-20, falar do profissional. Tem treino agendado aí segundo o cronograma passado pela diretoria do CAVE. Para hoje, à tarde, na Arena, o time principal da Votoparanguense segue se preparando aí para a Copa Paulista. Agora, falando do Sub-20, o time comandado aí pelo técnico Ailton Modesto, depois de três vitórias consecutivas aí no Campeonato Paulista da primeira divisão, agora mira, como você falou, entrar no grupo dos quatro melhores do grupo, Luciano. E não está muito difícil, não. A Votoparanguense está hoje, na oitava colocação, apenas dois pontos do segundo colocado. A Votoparanguense tem três jogos pela frente aí. O campeonato vai ter uma folga, uma paralisação de 25 dias no mês de julho. E antes aí dessa pausa na competição aí, o técnico Ailton espera que nos próximos três jogos o time conquiste pelo menos sete pontos, né? Tem jogo já no sábado contra o Sertãozinho, fora de casa. Está aí a expectativa aí do time da Votoparanguense, que está embalado no campeonato aí, está vivendo uma boa fase, conseguir terminar aí essa primeira parte da competição entre os quatro melhores. Segundo o técnico Ailton, sete pontos deixaria o time ou na segunda ou na terceira colocação. E ainda essa semana a gente vai acompanhar aí os preparativos da Votoparanguense para o jogo de sábado. E hoje à noite, o Cavinho vai até Gastão Vidigal, faz um amistoso lá, mas o técnico Ailton não deve usar aí a maioria dos titulares. O pessoal está bem desgastado aí com jogos, a sequência de jogos bastante exaustivos. Luciano. Isso aí, Luciano, agora falando sobre campeonato brasileiro. O Palmeiras se deu bem ontem e hoje tem rodada, né? Rodada continua, melhor. Exatamente. O Palmeiras cumpriu o planejado aí, venceu o América Mineiro. O América Mineiro lá embaixo na tabela de classificação. O Palmeiras venceu com gols aí do Gabriel Jesus. E se mantém agora com um pouquinho de folga na liderança do campeonato brasileiro. Foi a 22 pontos, pelo menos até quinta-feira, né? O Internacional joga na quinta, está na segunda colocação com 19, Luciano. E se fizer um bom saldo de gols aí, pode até retomar a liderança. Mas o ataque do Palmeiras está muito bem, é o melhor ataque do campeonato. Passar rapidamente aqui os jogos de hoje do campeonato brasileiro. Chapecoense e Atlético Paranaense. Ponte Preta e Cruzeiro. Botafogo e Figueirense. Santa Cruz e Flamengo. Fluminense e Santos jogam às 15 para as 10 da noite. Mesmo horário de Atlético Mineiro e Corinthians. Amanhã jogam o Grêmio e Vitória da Bahia. São Paulo e Esporte Recife, 9 horas da noite. E fechando a rodada, o jogo que o palmeirense vai estar de olho aí. Coritiba e Internacional. Luciano, só para terminar, pessoal, de olho aí em duas competições internacionais que estão acontecendo aí. Começar falando da Copa América do Centenário. Argentina classificada para a final da competição. Venceu os Estados Unidos, uma goleada aí, 4 a 0. E o outro jogo aqui está marcado para hoje à noite, a outra semifinal. Colômbia e Chile jogam às 9 horas da noite. E ainda falando de futebol internacional, o pessoal que gosta de ver a bola rolando aí. Hoje à tarde tem jogos da Copa, da Eurocopa, né? O campeonato está acontecendo lá na França. Com as principais seleções aí do velho continente. E hoje tem definição do grupo de Portugal. Portugal joga a partida marcada para uma hora da tarde. Daqui a pouquinho joga contra a Hungria e no mesmo grupo e no mesmo horário. Áustria e Islândia. E também, um pouquinho mais tarde, às 4 horas, definição também do grupo é Suécia joga contra a Bélgica. E a Itália joga contra a Irlanda, encerrando aí a fase de grupos da Eurocopa, Luciano. Luciano, muito obrigado então e até amanhã. Até amanhã. TV O Jornal fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse o nosso site tvunifev.com.br ou pelo facebook.com.br Para você uma ótima tarde. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri